Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Engenheiro Cripto e olha só, até o próprio Banco Central tá assumindo que o Real Digital não vai ajudar os desbancarizados no Brasil. Realmente, parabéns aí pela sinceridade, eu também não acho que vai trazer ajuda nenhuma não. Mas vamos comentar sobre esse assunto, eu vou te convidar a se inscrever no canal, ativa o sino das notificações e deixa um like nesse vídeo, assim você me ajuda bastante. E o primeiro link aqui na descrição é referente a Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar-se, você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então meus amigos, o que ocorre? A gente viu aí o Real Digital surgindo, antes do Real Digital veio o Pix e antes do Pix a gente tinha um sistema extremamente ineficaz. Então você queria fazer uma transferência para alguém, ou você tinha um pacote de serviços de um banco que você pagava aí de... tarifas que iam desde 5 até 50, 150, 200 reais, né? Essas taxas mais caras normalmente para pessoas que têm muito dinheiro ou no mínimo são empresas. E com isso você tinha uma quantidade de transferência que você podia fazer no mês ou você poderia pagar avulso, né? Então você pagava 15,90, menos de 20 reais, mas enfim, era uma grana, né? E você pagava. Eu lembro que eu tinha um pacote de serviços do Banco Santander, eu tinha direito a duas transferências por mês. E o que eu fizesse além disso, eu pagaria 15,90 reais. E daí, quando surgiu o Pix, arrebentou com os bancos, cara. Arrebentou, né? Porque o Pix ele é muito mais rápido, muito mais prático, pode ser feito 24 horas por dia. Já se você fosse fazer pelo sistema tradicional, uma transferência, um doc, você faz hoje e pode demorar até 48 horas para chegar para a pessoa. E dependendo do caso, se você faz fora do expediente bancário numa sexta-feira e tem um feriado na segunda-feira, você faz na sexta. Pode ser que caia só na quarta-feira, seguinte. Então, era um negócio absurdo, né? Isso daí não fazia sentido nenhum. Um TED você fazia, caía até 30 minutos, né? Às vezes era quase instantâneo, mas tinha que ser feito dentro do horário do expediente bancário. Mas fora isso, era um sistema extremamente ineficaz, um negócio burro pra caramba, não funcionava direito, enfim. E daí, com o surgimento do Pix, ficou tudo mais simples, prático e rápido. Você faz a transferência, é de graça, né? Cara, também tem o governo aí que tá querendo cobrar, pôr uma taxinha aqui, outra ali. Teve banco que tentou em determinado momento por taxa, mas no fim das contas, a ideia é que o Pix, ele consegue ser de graça, tá? Se alguém colocar uma taxa no meio do caminho, é malandragem, é pra se aproveitar mesmo. Mas ele consegue ser uma taxa de graça e facilitou muito a vida do brasileiro. Só que o Pix só veio porque as criptomoedas começaram a estourar. Então veja só, uma pessoa ia fazer transferência, ia pagar R$15,90. Fazendo transferência com criptomoeda, ela pagaria menos de um centavo, tá? Então, o Pix veio aí pra concorrer. Existe uma probabilidade muito grande que logo o Pix passa a ter uma taxa, mas a transferência é basicamente instantânea. Então, com isso, a vantagem das criptomoedas, pelo menos aqui em território nacional, se tornou apenas algo que tem utilidade no sentido de você buscar um distanciamento do Estado, tá? O Estado tem como te rastrear através de alguns métodos, através de algumas camadas de anonimato, mas não 100%. Então, você quer uma distância do governo, uma distância do Estado, a utilização de criptomoedas ainda continua sendo uma solução muito boa. Mas no sentido de praticidade, se você usa cripto só por causa de praticidade, não faz sentido. Daí você usa real mesmo, porque você tem lá o Pix. E o que acontece é que, sim, o Pix trouxe uma ajuda pra muita gente, só que só trouxe porque o mercado foi abalado aí por conta das criptomoedas. Com isso, também vieram a surgir as CBDCs. E tem muita gente que veio com o discurso, ah não, as CBDCs que é como se fosse uma criptomoeda estatal. A gente só não chama de criptomoedas diretamente, porque ela tem uma... Porque ela é centralizada, o governo decide quanto vai rolar, as regras, e ele faz tudo. Se isso fosse através de um consenso de rede, como por exemplo o Bitcoin, em que pessoas votam direta ou indiretamente pra que algo seja aprovado ou não, daí seria descentralizado. Mas como é o governo que decide tudo, então é um sistema centralizado. Então, por consequência, como a gente já tem as criptomoedas, já tem o Pix também, o CBDC não serve pra nada. E na maior parte dos países, o CBDC é algo inútil. Mas o CBDC atende a interesses. Interesse de quem? Do governo, interesse do Estado. Por quê? O Pix é a estrada pelo qual a CBDC vai poder trafegar. E a CBDC, ela vai servir justamente pra você ser rastreado, pra você ser monitorado o tempo todo a cada transação. E é claro que vão ter os defensores estatais falando assim, ó, quem não deve, não teme, né? Obviamente, quem não deve, não teme. Mas eu penso que, muitas vezes, a pessoa... Vai parecer um discurso de Dilma, mas presta atenção que você vai entender. Mas muitas vezes, quem não deve, também teme. Por quê? Se eu utilizo criptomoedas, eu me afasto do Estado, não uso nada que dependa do Estado, eu faço meu próprio dinheiro, eu trabalho, eu sobrevivo sem nenhum apoio do Estado, eu não devo nada ao Estado. Só que o Estado não vai pensar assim. O Estado pensa que, independente de você querer ou não, você está inserido na sociedade, você é obrigado a pagar imposto em relação a isso. Então, aquela pessoa que quer se defender do Estado, ela pode ser que venha a dever algo pro Estado, mesmo que, pela ética, ela não deva. Enfim, né? E por conta disso, a gente vê que o Estado vai querer sempre taxar as pessoas, controlar e monitorar. Ah, Marcos, mas tudo bem. Eu entendo que, muitas vezes, a pessoa que tem ideais libertários, a pessoa que é contra o Estado e tudo mais, ela pode até, ela pode até não concordar com isso. Mas e o resto das pessoas, né? Para as pessoas, é algo positivo isso daí. E por que o governo iria querer saber dos meus gastos, Marcos? Eu ganho aí um salário mínimo, eu gasto meu dinheiro só com mercado, padaria, né? Que intuito o Estado tem de saber o que eu faço, se eu ainda fosse o multimilionário, multibilionário, né? Aí é que tá. A grande questão é que o que importa para o governo, o que importa para o Estado, o que importa para a grande elite, e o que importa, no geral, para quem quer o controle, não é o indivíduo como ele mesmo. O que importa é o todo. Então, eu não tenho importância nenhuma para o sistema, você também não tem. Mas o controle do todo, o monitoramento geral, é o que realmente importa para esse grande governo. E a tendência do Estado, a tendência do governo, é sempre inchar cada vez mais, não crescer, inchar. São coisas totalmente diferentes. E diminuir cada vez mais a liberdade do indivíduo. Mas como dizia o senhor Olavo de Carvalho, o brasileiro, ele não se importa com liberdade. O brasileiro não se importa com sua privacidade. A única coisa que o brasileiro liga é se falar que ele vai perder a saúde dele ou ele vai perder o dinheiro dele. Fora isso, ele não liga para mais nada. Então, no fim das contas, o Estado cresce por conta da ignorância do povo que aceita calmamente esse tipo de absurdo. Eu penso que, quer lançar o CBDC? Vai lá e lança. Quer fazer Pix? Vai lá e faz, né, governo? Faz aí. Desde que não use o meu dinheiro, sabe? Me deixa quieto na minha. Eu quero trabalhar com criptomoedas. Eu quero viver em paz. Mas o Estado não é muito eficaz em deixar as pessoas em paz. Muito pelo contrário. E o que você acha a respeito disso? Realmente a CBDC vai trazer alguma melhoria para a sociedade? Vai ajudar os desbancarizados? Coloque aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até mais.